Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big É big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tim, bú Tá ali, tá ali Sopra velhinha, tá ali, você faz um pedido Faz um pedido com o olho fechado Faz um pedido que você quer muito Aí você sopra Pede uma coisa muito boa Mas não pode falar não Aí você sopra Vai, tá ali, sopra Eu não sei Tá, então o tio pede pra você, vai Pronto, o tio pediu, sopra Isaê Parabéns